2017 se aproxima e tem muita gente por aí que já pensa em perder peso praticando atividade física e combinando isso com o consumo de alimentos mais saudáveis. O difícil é resistir às tentações do dia a dia. As que tem grande quantidade de açúcar, então, nem se fala. E por falar em açúcar, ele está sempre por perto. Você, por exemplo, sabe as diferenças daqueles encontrados nas prateleiras dos supermercados? A regra é bem básica. Quanto mais escuro for o açúcar, mais nutrientes ele tem, como vitaminas e sais minerais. O açúcar mais branco, refinado, perde esses nutrientes no processo de fabricação por receber muitos aditivos e, consequentemente, oferece mais danos à saúde. O açúcar refinado, né? A gente come ele tanto puro no café, no suco, quando a gente consome também em sobremesas, embutidos dentro de alguns alimentos prontos. Então, assim, um açúcar que vai causar menos malefícios seria o mascavo, né? Mas sempre eu digo, não é porque ele não é refinado que não vai fazer bem, que vai fazer bem se o problema é o excesso. Então, cuidado sempre com o exagero. Conceição é educadora física. Dois anos atrás, ela deixou de consumir o açúcar refinado e ganhou alguns benefícios com isso. Celulite diminuiu, desinchou, motivação, autoestima, vai tudo melhorar. Para quem não deseja adquirir doenças como diabetes e manter a boa forma, ficam algumas dicas importantes. Treinar o paladar, quanto menos açúcar, melhor, tá? E aprender a sentir o gosto dos alimentos.